Chegamos ao final de mais uma novena aqui no canal Evangelizar Nossa Missão e hoje rezaremos o nono dia da novena ao Papa João Paulo II Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Nono dia, a Eucaristia A Eucaristia é o maior dom e milagre, pois o mistério da morte e ressurreição de Cristo, a redenção da humanidade, se faz presente nela. A Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículos 20 Mas, na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem par. A Igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, embora precioso entre muitos outros, mas como dom por excelência, porque é dom dele mesmo, da sua pessoa na humanidade sagrada, e também da sua obra de salvação. Esta não fica circunscrita no passado, pois tudo o que Cristo é, tudo o que fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina, e assim transcende todos os tempos e em todos se torna presente. É esta verdade que desejo recordar mais uma vez, colocando-me convosco, meus queridos irmãos e irmãs, em adoração diante deste mistério, mistério grande, mistério de misericórdia. Que mais poderia Jesus ter feito por nós? Verdadeiramente, na Eucaristia, demonstra-nos um amor levado até ao extremo. Um amor sem medida. João Paulo II, Carta Encíclica Eclésia da Eucaristia, 17 de abril de 2003. Oremos, Deus nosso Pai, vosso Filho nos amou até o fim e permaneceu conosco na Eucaristia. Que o amém que dizemos na presença do corpo e sangue de nosso Senhor, nos disponha a um serviço humilde aos irmãos que têm fome de amor. Que sejais louvado no brilhante exemplo deste amor, como demonstrado pelo Papa João Paulo II. Com a comunhão com a Igreja dos Redimidos no Céu, é expressa e fortalecida na Eucaristia. Concedem-nos, por sua intercessão, esta graça. Peça, qual é a graça que você vem pedindo desde o início desta novena. Peça agora com fé. Peça que através da intercessão de São João Paulo II, este milagre, esta causa, esta graça que você vem pedindo, ou por você, ou por alguém, que seja concedida, se for da vontade de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória e finalizando com a Ladainha. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha, Senhor, tente pedade de nós, Senhor, tente pedade de nós, Cristo, tente pedade de nós, Cristo, tente pedade de nós, Senhor, tente pedade de nós, Senhor, tente pedade de nós, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Jesus Cristo, atendei-nos, Deus, Pai dos céus, Deus, Filho Redentor do Mundo, tente piedade de nós. Deus Espírito Santo, tente piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fiel Filho de Maria, rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa peregrino, rogai por nós. Papa do Milênio, rogai por nós. Modelo de diligência, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes, rogai por nós. Que extraíste as forças da Eucaristia, rogai por nós. Homem incansável da oração, rogai por nós. Amante do Rosário, rogai por nós. Força dos que duvidam de sua fé, rogai por nós. Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo, rogai por nós. Conversor dos pecadores, rogai por nós. Defensor da dignidade de toda pessoa, rogai por nós. Defensor da vida desde a concepção até a morte natural, rogai por nós. Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Líder da juventude, rogai por nós. Intercessor das famílias, rogai por nós. Consolador dos sofredores, rogai por nós. Que valorosamente suportastes vossa dor, rogai por nós. Semeador da divina alegria, rogai por nós. Grande intercessor pela paz, rogai por nós. Orgulho da nação colonesa, rogai por nós. Brilho da santa igreja, rogai por nós. Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, rogai por nós. Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias, rogai por nós. Para que possamos saber perdoar, rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento, rogai por nós. Para que não sucumbamos à cultura da morte, rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações, rogai por nós. Para que interceda e nos obtenha a graça de uma morte feliz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por você que nos acompanhou desde o início dessa poderosíssima novena a São João Paulo II. Eu peço que São João Paulo II possa ter intercedido pelo seu pedido, pela sua necessidade, por aquilo que você rezou durante estes nove dias desta novena. Aqui, no projeto Evangelizar Nossa Missão, finalizamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por todos nós. Amém.